Acordar Legendas por Q foarte Chi Pra lembrar do quanto te quero Te espero que sinto as roupas no mesmo lugar Como se nunca tivesse ido embora Como faz falta Deixei do lado do gama tua foto pra acordar Lembrando de como tenho sorte nessa vida Como faz falta Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai que saudade Tudo me lembra você É que tudo me lembra Tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai que saudade Seja bom Tudo me lembra É tudo me lembra Ai que saudade do que fez bom Em teu abraço, sorriso, que é morreu de sol Do teu carinho ao acordar embaixo do ressal Dos nossos cantos preferidos antes do jantar Como é bom te amar Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Ai que saudade Tudo me lembra você, é que tudo me lembra Tudo me lembra, tudo me lembra você É que tudo me lembra Ai que saudade, beijo bom